Estava pescando, devagarzinho, pescando um peixinho, passa o cara num carrão, encosta para ele lá e fala meu amigo, você está aqui pescando esse peixinho, você tinha que montar aqui um barco maior, botar uma rede maior, pegar mais peixe você pode pegar esses peixes, industrializar, montar uma cooperativa, pega esses peixes, aqui esse rio aqui é muito bom você pode exportar esses peixes, vender muito dinheiro, montar uma fábrica, montar franquia, distribuir os peixes de repente abrir um restaurante, fornecer para supermercado, aí você pode ampliar o teu negócio, ficar rico aí o cara fala assim, mas por que tudo isso? Você ter dinheiro para depois você ter paz, aí você ter uma vara de pescar e vir pescar num rio como esse, o cara fala, mas eu já estou fazendo isso, já estou aqui na paz pescando vou dar essa volta toda para chegar no mesmo caminho, esse é um problema das pessoas, a má gestão dos recursos trabalho às vezes não sabe porquê, e geralmente a gente trabalha por causa dos subterfúgios, para ostentar, aparentar é a camisinha de grife, é a coisinha não sei o que, é o shampoo tal, é o perfume não sei o que lá e a gente tem que ter muito cuidado, Jesus disse o seguinte a grana, money, dinheiro é a raiz de todos os males casamentos terminam, amizades terminam, famílias brigam entre si em divisão de herança, é algo terrível, porque entra a grana está tudo bem maneiro até entrar dinheiro, na hora que entra a grana as pessoas mudam, e aí o que acontece, Eclesiastes 5 verso 10 diz quem ama o dinheiro, nunca ficará satisfeito quem tem a ambição de ficar rico, nunca terá tudo o que quer isso também é uma ilusão, a gente vê isso, as pessoas aí, os políticos sendo presos o cara tem dinheiro, o cara quer mais, quer mais, quer mais, para que mano? o cara já tem dinheiro que ele compra o universo, o cara tem dinheiro, você pega um cara aí o cara tem 5 jatos, 4 carros, foi, apareceu no programa de televisão o cara tinha 8 milhões de reais em carro, dentro de carro 16 carros, o cara só tem duas mãozinhas, dois pezinhos vai pegar o que? Um carro de segunda, terça, quarta, quinta, sexta o cara não repete, um carro quase no mês então isso tudo é vaidade e acaba mexendo com a gente isso chama-se má administração dos recursos a Bíblia fala que nós tendo o que comer e o que vestir devemos ser gratos ao Senhor então cuidado amigo, porque você pode estar com o foco errado talvez você esteja trabalhando demais e pá, eu quero ganhar grana, é o meu tempo, é o meu momento teu casamento está acabando os teus filhos estão enveredando pelos caminhos das drogas eles estão se afastando dos caminhos do Senhor então a gente precisa parar e ver qual é o sentido gente, olha só, dinheiro não é problema nenhum inclusive se você tiver muito dinheiro está sobrando, vai passar aqui embaixo o número da minha conta bancária estou brincando, já ficou então o dinheiro não é problema nenhum o problema é o mau uso dele e a ganância, é ambição é ter o dinheiro a qualquer preço pisa no pescoço da mãe, faz não sei o que e isso definitivamente não agrada a Deus quanto mais rica a pessoa, mais boca tem para alimentar e o que ela ganha com isso é apenas saber que é rica então que você seja rico da graça, do amor, da misericórdia e da presença do Senhor porque é isso que vai fazer a diferença Steve Jobs foi um dos homens mais ricos do mundo poderia comprar quase todos os hospitais do planeta mas não teve dinheiro para reverter a situação da saúde dele só Jesus pode nos ajudar para que o senhor o senhor o senhor